Nós estamos dentro do site do cartão de crédito Tenda, ele é da bandeira ELO, vocês podem ver aqui, é um laranjão bonito, eu tenho esse cartão de crédito, lembrando que o seguinte, que esse cartão é só crédito, não tem conta digital anexada a ele, ok? É só cartão de crédito, então se você for aprovado, você vai receber, se você não for aprovado, eles vão colocar lá que foi não aprovado, então você não vai ter conta, não vai precisar de fazer nada, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho que tampar aqui alguma coisa, porque a informação é na frente, está vendo? Cartão Tenda ELO, esse cartão aqui é considerado um dos cartões mais fáceis de aprovação, vamos mostrar dentro do site para vocês quais são as especificações E porque é cartão Tenda, Tenda é uma loja, tá? Uma loja que você, que eu acho que essa loja é mais no estado de São Paulo, em todo o território de São Paulo tem essa loja Tenda Se tem em algum outro lugar, eu não sei, mas é da bandeira ELO, você pode comprar em qualquer lugar no Brasil, ok? No Brasil, tá? Porque você pode pedir pela internet esse cartão da Tenda e também comprar no site da Tenda ou em qualquer outro lugar que você queira que aceita a bandeira ELO Onde aceita a bandeira Visa, Mastercard, aceita o ELO, tá bom galera? Bom, vamos lá, aqui está aqui, olha Tenha uma facilidade e economia na hora de fazer suas compras Com o cartão Tenda, você tem vantagem e desconto exclusivo para encher a dispensa de casa ou o estoque do seu comércio Peça já o seu cartão, claro que eu vou clicar aqui, né? Vamos descer Bom, galera, aqui o seguinte, essa tabelinha aqui, você com o seu cartão de crédito Tenda, você compra como atacado, tá? Uma unidade, nesse caso, se você comprar a partir de uma unidade, você vai pagar o valor de atacado, tá vendo? R$5,58, ele no varejo teria R$6,58, então você com o cartão Tenda, você pode comprar uma unidade, igual o cartão para sair, né? Que você também pode fazer isso, mas aqui, vamos falar aqui do Tenda, ok? Bom, então você tem esse cartão, na Tenda, você pode comprar um produto, como ele sai atacado Aqui, você ia ganhar, nesse caso aqui, R$1,00, se você comprasse um produto, que seria R$6,58, você ia pagar R$5,58, então tem essas vantagens, né? Bom, vamos lá, além de 45 dias que você pagar a fatura, tá bom? Vamos lá Bom, galera, Tenda Atacado, tá? Como eu falei aqui, Tenda é uma loja, ok? Que vende muita coisa, principalmente alimentos, tá? Igual é, igualzinho é o açaí, é o atacadão e outros atacadistas por aí, tá bom? Ele vende alimentos e outras coisas mais, ok? Bom, e aí vamos lá, descendo aqui, aceitem todo o Brasil, também não falei para você, aceitem todo o Brasil, ok? Até 45 dias para pagar, façam as compras online, quer dizer, você pode comprar online, ok? E ainda pode parcelar, tá? Ok? Você pode parcelar também, se você quiser, tá ok? E aí, vamos lá, aproveitem os mais de 14 milhões de estabelecimentos que aceita ELO Então, são 14 milhões de estabelecimentos no Brasil que aceita a bandeira ELO, tá bom, galera? Bom, aqui está ele aqui, o seguinte, é esse laranjinho aqui, né? O que eu mostrei para vocês, que eu tenho Esse daqui é de funcionário, tá? É porque tem isso aqui, eu vou deixar apagar isso aqui, para não me atrapalhar Então, esse aqui é de funcionário, para quem trabalha, nesse caso, na VoxCred ou na tenda, tá bom? O que é VoxCred? Eu vou falar para vocês o que é VoxCred Bom, vamos lá, então vocês podem escolher esse, ou você pode escolher esse daqui, pessoa jurídica Ou esse daqui, que se você é empreendedor, tá? Tanto faz, nenhum deles, independe de o que você pedir A análise de crédito é o mesmo e não pede comprovante de renda, tá bom, galera? Bom, vamos lá Para abastecer o seu negócio, aproveite os cartões, tenda PJ para negócios com CNPJ Ou empreendedor para negócios informais Então, isso aqui é PJ, isso aqui é para empreendedor que você não tem CNPJ Isso aqui é pessoa física, tá vendo aqui, ó? Cartão, tenda, pessoa física, tá bom, galera? Bom, vamos lá Mais vantagem com o seu cartão 10% de escolas na lanchonete, tenda, bazanha até 6 vezes, 6 júris, etc Bom, descemos mais aqui Ofertas imperdíveis, tá no e-commerce? Aproveite a praticidade de comprar online Confira a oferta Se você clicar aqui, tu vai ver as ofertas, tá? Vamos lá Conheça nossos seguros assistenciais Isso aqui, galera, é o seguinte Não é necessário você aceitar nenhum desse aqui, tá? Ao pedir, você apenas pede o cartão Não é necessário você aceitar nenhum desses pacotes aqui Que todos eles aqui têm, é caro, tá? Tudo isso aqui é pago, não é grátis não, tá bom? Então, vamos lá A vantagem exclusiva é ela, tá? Vamos descer mais aqui Meu cartão foi aprovado Já posso usar Antes mesmo de chegar Você já pode comprar no tenda atacado Somente no tenda atacado, tá? Cartão aprovado Sem SMS Termo por SMS SMS com o número do cartão Comprando tenda com o número do cartão e senha Entrega do cartão Desbloqueio Bom, vamos lá Precisa falar com a gente Então ele tem aqui o WhatsApp Telefone e o chat Tá bom? É... Baixa o aplicativo E aqui, galera Tá aqui, ó Você pode ser iOS ou Android Se você tem iOS, você clica aqui Se você tem Android, você clica aqui E aí, lembra que eu falei voxcred? Porque o voxcred, galera É a financeira, nesse caso, o banco Que emite o cartão tenda ela Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse link aqui, tá? Na descrição pra você Você vai lá na descrição Clica nesse link que eu vou deixar pra você Aí você vai nesse site Aí você vai clicar aqui Se for, nesse caso, o iOS, tá? Ou se for o Android Então você clica Qual é o teu sistema operacional Baixa o aplicativo E é só ser feliz Valeu, galera Ah, já que você ficou até o final do vídeo Se você não é inscrito no canal Dá aquela força Se inscreva aí no canal Não custa nada pra você É de graça E aí, seria bom você clicar no sininho Pra receber uma vida Deixa o seu like Deixa o seu comentário A sua pergunta aí Boa sorte, tá bom? Valeu, galera